Para os advogados e a comunidade, aconteceu na manhã do último domingo, o segundo circuito de corrida de rua e caminhada da OAB Pará, em Marabá. A corrida aconteceu no núcleo da Nova Marabá, com largada às 8 horas. E segundo os organizadores da corrida, dos advogados e a comunidade, o evento aconteceu com a participação de cerca de 300 inscritos e, mais uma vez, foi considerado um sucesso. Nessa corrida, aumentamos em 30% os participantes que tiveram ano passado. Portanto, o Marabá é a segunda vez que nós realizamos esse evento. É um evento que está crescendo, é assim mesmo, devagar, vai se crescendo. O que é importante para nós é que o evento de corrida e caminhada da OAB, essa é a décima edição e cada edição é mais organizada do que a outra. Para participar da corrida, não tinha idade nem sexo. O importante era participar. Representando as mulheres da comunidade, quem venceu em primeiro lugar foi Marlisete Pinto. A mesma já era uma velha conhecida, quando o assunto é corrida da OAB. Marlisete, vale Pinto! Além de Marlisete, também representando a comunidade, só que dessa vez os homens, Itamar, Nascimento e Ismael foram os destaques em primeiro, segundo e terceiro lugar. Essa turma de advogados aqui também fez bonito. Marlisete, vale Pinto! Obrigado.